Olá, galera lindas, maravilhosos, como vocês estão? Eu já estou pronta para iniciar nossa receita. Hoje eu vou dar o passo a passo de como nós vamos desenvolver a massa. Gente, hoje é quarta-feira, dia 15, tá bom? Quarta-feira, 15 de setembro. Nós vamos levar um tempo bem, bastantinho tempo, até para fazer a massa, até para fazer a mistura com o fermento químico, com a farinha, até o pão crescer, até assar. Então, de hoje, até sexta-feira, dia 15, 16, dia 17, nós vamos estar desenvolvendo só a receita, tá bom? Porque é um tempo para crescer, então, assim, vamos fazer um combinado. A professora finaliza o que ela estiver fazendo, daí a professora fala, próxima aula nós damos continuidade. Combinado, assim, senão vocês vão ficar preocupados, senão a professora não terminou a receita. Não, nós damos de passo a passo, a professora interrompe, a professora finaliza a aula e damos sequência no dia seguinte, tá? Então, qual vai ser a minha dica para vocês hoje? Assistam todas as aulas para depois, para depois vocês desenvolverem a receita, tá bom? Combinado, porque senão a aula fica muito demorada, tem que ficar um pouco cansativo, né? E não é isso que a professora quer. Nós queremos uma aula gostosa, dinâmica, bem aproveitativa e não cansativa, né? Então, como a professora já passou para vocês a receita, os ingredientes que vai para fazer esse bolo, desculpa, esse pão de liquidificador, né? Então, assim, galera, nós vamos precisar de duas xícaras de leite, que foi o que eu disse a vocês. Precisa estar morno esse leite. Então, eu vou pôr no micro-ondas por 30 segundos, tá? Deixa a professora arrumar aqui, 30 segundos. O meu micro-ondas já vai deixar quentinho. Então, pessoal, ó, meu leitinho já está morno, ótimo, já está morno. Agora, eu vou mexer, eu já tô com a minha colher aqui, deixa eu ver se tá bem quentinho mesmo. Tá um pouco. Acho que eu vou pôr mais 30 segundos, tá? Então, marquem aí, mais 30 segundos. Enquanto ele tá ali, a professora vai colocando aqui, ó, duas, deixa eu ver aqui minha receita, duas colheres de margarina, gente. Margarina. Ó, duas colheres bem bonitas, não é colher pouquinho, não. É colher boa, ó. Colher assim. Nós vamos derreter essa margarina no micro-ondas. Por quê, professora? Pra não correr o perigo de ficar aqueles pedacinhos de margarina que a professora não quer que fique. Agora que o meu leite realmente agora está morno, eu vou colocar a minha margarina ali. Coloquei duas colheres num potinho de plástico e vou colocar aqui, eu vou colocar um minuto, tá? Coloquei um minuto. Enquanto vai lá, nós vamos adicionar aqui os dois copos de leite aqui no liquidificador. Nós vamos usar, gente, duas unidades de ovo. Dois ovos por inteiro. Nós vamos quebrar. Vamos primeiro colocar aqui num potinho. Deixa a professora pegar um potinho aqui. Pode ser até esse aqui. É bom aqui na professora, que a professora sabe onde tá tudo, né? Por quê? Lembra que a professora fala? Ah, às vezes o ovo pode tá estragado. Então, é bom a gente pôr ele primeiro em um recipiente e ver se ele tá bonzinho pra depois colocar lá. Senão a gente perde todos os outros ingredientes. Esses ovos estão ótimos. Tá? Dois ovos. Galera, eu vou precisar de duas colheres de... Cadê aqui? Duas... Duas colheres... Quatro colheres de açúcar. A professora vai pegar aqui o açúcar. Ó lá. Quatro colheres de açúcar. Não precisa ser assim, um colherão. Uma colher rasa assim, ó. Um... Dois... Três... Quatro. Muito bem. Quatro colheres de açúcar. Tá pedindo um pacote de fermento biológico, que é esse aqui. Esse fermento, ele é ideal pra pães e pizzas. Ele é fermento instantâneo seco. Eu vou deixar ele que nós vamos usar em outro momento. Vamos ver nossa manteiga se derreteu. Opa! Ó, ó. Um minuto é o suficiente mesmo, gente. Deu exatamente certinho aqui. Então, eu coloquei aqui a minha margarina. Tá? O que mais que tá faltando? Uma colher de sal. Gente, uma colher assim de sal, ó. Tá? O salzinho aqui pra dar um saborzinho bem gostoso. Agora sim, eu vou bater esses ingredientes aqui. E até virar um líquido bem misturadinho. Igual de vitaminas. Vou bater, gente. Eu vou bater aproximadamente um minuto e meio a dois. Pra eles se misturarem bastante, tá? É bom vocês seguirem bem certinho. Porque tudo isso faz parte do desenvolvimento da receita, tá? Um minuto e meio. Vou bater. Agora que eu bati um minuto e meio, galera, a professora vai colocar meia xícara de óleo. Meia xícara. Vou usar aqui minha xícara, meu copo medida, que tava o leite, não tem problema. Meio, gente. Olha lá. Tudo isso aqui tem que ir. Se tá pedindo a receita, tem que fazer. Sempre as medidas tem que tá exatamente igual. Voltamos a bater por mais um minuto. Agora que a gente já bateu por um minuto, a professora vai mostrar pra vocês como que ficou esse creme. É tipo um creme, tá? Essa mistura. Deixa eu mostrar pra vocês. Opa! Essa mistura aqui. Olha lá. Ó. Viram? Viu? Viu que bonito que fica isso aqui? Agora sim. Agora, pra finalizar essa aula, eu vou pegar esse sachê de fermento biológico instantâneo. E vou, e vou misturar aqui com esse líquido aqui, com esse creme, né? Que ele já tá bem cremoso. Vou misturar aqui dentro, dentro, tá? Vou pôr aqui novamente. Agora sim, gente. O tempo é bem pouco. Não precisa bater muito tempo, tá? Trinta segundos dá pra bater. Tá? Isso aí, gente. Agora, esse líquido aqui com o fermento que tá dentro do liquidificador, nós vamos deixar ele aqui descansando por uns cinco minutos, tá? Ele precisa dar uma descansada. Enquanto isso, eu me despeço de vocês e reencontro vocês na próxima aula, que será amanhã, e daremos continuidade ao nosso pão de liquidificador. Combinado? Combinado? Então, um abraço e espero vocês!